Música Opa! Oi pessoal! Estava terminando de escrever um capítulo sobre esse recurso que gosto muito, o livro. Nesse, consigo organizar todo o conteúdo em páginas interligadas. Legal, não é? Então, vamos aprender como criar um livro? Para iniciarmos, clique em Ativar edição, que está bem ali no lado direito superior da tela. Depois, escolha a semana ou tópico da sua disciplina que deseja incluir este recurso. Clique no link Adicionar uma atividade ou recurso. Selecione a opção Livro e clique em Acrescentar. Agora você será direcionado à página de configuração do livro, em que será possível definir o nome do livro, como será visto pelos seus estudantes. Pense que aqui é o título do seu livro, a capa principal. O campo Descrição define o conteúdo do livro. O item Formatação dos Capítulos determina a forma como os capítulos podem ser enumerados. Você pode escolher entre Nada, para que a numeração dos capítulos não seja feita. Números, para que os capítulos sejam numerados automaticamente. Bolinhas, para que ao lado do nome de cada capítulo seja colocado uma bolinha ou Indentado, para colocar um espaçamento antes do nome dos capítulos e espaços maiores para subcapítulos. Veja agora o item Títulos Personalizados. Caso você selecione, os títulos dos capítulos são mostrados automaticamente só no sumário. Ao clicar em Salvar e Mostrar, você será conduzido para a página de edição dos capítulos. Você precisará definir dois pontos. O título de capítulo, que será o nome do primeiro capítulo do seu livro, e o conteúdo da página deste capítulo. Cabe aqui ressaltar que vale a pena dimensionar o conteúdo da página do livro, de modo que ele não seja muito maior, na vertical, que uma tela de computador. Seja sucinto. Agora, é só clicar em Salvar Mudanças, e está pronto o primeiro capítulo do seu livro. Assim, por padrão, cada capítulo adicionado torna-se um capítulo independente. Mas você pode criar subcapítulos, clicando no botão Mais, localizado ao lado do título do seu livro, no lado esquerdo da tela. Esse botão permite adicionar novo capítulo. Na página Edição de capítulo, preencha os campos Título do capítulo e Conteúdo. Marque a caixa Subcapítulo e salve as mudanças feitas. Lembrando que você só poderá criar, no máximo, dois subcapítulos para cada capítulo. Então é isso, pessoal. Percebemos, nesse passo a passo, que o livro pode ser bem explorado na publicação de diversos conteúdos. Experimente. Tenho certeza que seus estudantes vão adorar. Até logo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti